Quem visita o CMSE se impressiona com o quadro de 6 metros de altura por 12 metros de largura localizado no espaço cultural do comando. Trata-se de uma releitura da tela Independência ou Morte de Pedro Américo, exposta no Salão Nobre do Museu do Ipiranga em São Paulo. Fui para a reserva em 1995 como primeiro-tenente. Um ano depois, em 1996, fui surpreso com o telefonema que o general Aquino me solicitou para pintar a Batalha dos Guararapes. Então eu fiz aquele quadro da Batalha dos Guararapes, 2 metros e 20 por 5 e meio, que trouxe aqui para o QG. Quando chegou aqui, o general se impressionou com a qualidade da minha pintura e me mostrou um quadro oposto, um saguão enorme, 12 metros por 6, que tinha já uma pintura e ele queria que eu melhorasse aquela pintura. Então eu tive que refazê-la e foi uma missão muito grande, mas me orgulha muito eu ter cumprido. Além dos quadros considerados cartões postais do CMSE, Francis Kett também criou a primeira versão do brasão do comando. Em 1985, eu era um sargento projecionista, projetava-se transparente. O general me inculbe de criar o brasão. Em uma hora de almoço eu criei o brasão e é o que hoje é o símbolo do exército, do CMSE. Aquele mapa de São Paulo, a espada de comando, as cores do exército e em cima do escudo português. E esse foi o brasão que deu origem a todos os outros depois. Isso me honra muito. O pintor se diz orgulhoso por deixar um grande legado no comando militar do sudeste. Música Música Música